Fala galera e neste conteúdo sobre o Internacional nós vamos atualizar a situação envolvendo Charles Arangues, o grande sonho de consumo da torcida colorada volante de 33 anos do Bayer Leverkusen da Alemanha, isto porque o nosso repórter Elis Rodrigues aqui da Rádio Guaíba conversou com uma pessoa muito próxima ao staff do jogador e tem informações muito importantes e relevantes que você vai começar a saber a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de 5 reais, premiação máxima que pode chegar até 20 mil reais, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas, uma ótima oportunidade para você por exemplo nos jogos do campeonato brasileiro neste final de semana, apostar no Internacional contra o Botafogo, a bola vai rolar no domingo 6 da tarde no estádio Beira Rio, tá certo? Bom, Charles Arangues, volante, 33 anos atualmente no Bayer Leverkusen da Alemanha, o fato é que ele teve uma passagem muito boa aqui no Internacional, foi bicampeão gaúcho em 2014 e 2015 e em 2015 também ajudou aquela equipe comandada pelo técnico Diego Aguirre a chegar nas semifinais da Libertadores, onde o Inter acabou sendo eliminado pelo Tigres do México. E além de gols, muitas boas partidas, grandes assistências, ou seja, tecnicamente ele é um jogador acima da média. E o que que está pegando nesse momento? O Arangues, ele tem contrato com o Bayer Leverkusen da Alemanha até metade de 2023, porém tinha uma cláusula contratual que poderia ser ativada, de que ele poderia assinar com qualquer outro clube um ano antes do término deste vínculo, ou seja, agora na metade de 2022. Porém, esta cláusula, ela caiu, ela não existe mais, não será por esta cláusula que o Arangues vai voltar para o Internacional. O que que está acontecendo agora, nesse momento? Ele está conversando com a direção do Bayer Leverkusen para tentar a sua liberação antecipada. E é bem importante dizer o seguinte, existe o interesse mútuo das partes. O Inter quer Arangues e sim, o Arangues quer o Internacional, até porque o Arangues tem muito carinho pela cidade de Porto Alegre, chegou aqui, se adaptou muito bem com a sua família e sempre teve o desejo de retornar. Ou seja, o que dá para dizer agora é o seguinte, está nas mãos do Bayer Leverkusen. Se o clube alemão, ele flexibilizar e topar liberar o Arangues antes do término do contrato, o que convenhamos, faltando um ano para terminar, é uma situação agora bastante complicada. Mas vamos partir da premissa, o Bayer libera o Arangues. E aí o caminho se abre muito forte para este jogador se acertar com o Internacional. Se dependesse do Arangues, até o Elis Rodrigues relatou no ar aqui na Rádio Guaíba durante um repórter esportivo, se dependesse do jogador, ele já estaria aqui no Inter, porque esta conversa que o Elis teve foi, repito, com uma pessoa muito próxima ao Arangues, de convivência quase que diária com este jogador, o chileno volante, que atua lá no Bayer Leverkusen da Alemanha. Então vamos aguardar, é um jogador sim que está no radar, o Inter já admitiu interesse em outras oportunidades e aqui vai uma opinião, não é nenhuma informação. Com o Arangues, ele seria a cereja do bolo, o jogador para chegar, fardar, jogar, escolher aí a camisa que ele quisesse e seria titular absoluto do técnico Mano Menezes para a sequência do Campeonato Brasileiro e o Inter vem em ascensão e também da Copa Sul-Americana, tá certo? Este conteúdo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, grande abraço a todos!